Em dezembro do ano passado, uma lei de autoria do vereador Patrick Cavalcante, do DEM, definiu que todas as edificações de no mínimo dois anos podem ser regularizadas. A lei, sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo, gerou polêmica. Pela proposta, toda e qualquer edificação de no mínimo dois anos que não tiver projeto aprovado pela equipe técnica da Prefeitura, estando de acordo com o Plano Diretor e o Código de Obras, pode, dentro de um prazo de 365 dias, fazer a regularização. Esta lei gerou manifestações de entidades de classe. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Sinduscom de Passo Fundo e até o CMDI, o Conselho Municipal do Desenvolvimento Integrado, se colocaram contra a proposta. Um dos motivos é a falta de clareza na lei e a forma como foi regulamentada, sem explicar especificamente qual construção, a partir de que metragem, se serão as pequenas construções ou as de qualquer tamanho, entre outros pontos. A lei de autoria do vereador Patrick Cavalcante, sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo em janeiro, foi debatida em uma sessão na Câmara de Vereadores em fevereiro deste ano. Na ocasião, o vereador Luiz Miguel Cheis se colocou contra, apoiando a reivindicação das entidades. Porque da maneira que ela está, ela afronta o princípio da constitucional isonomia de igualdade, em primeiro lugar, ela afronta o princípio da legalidade e também da segurança jurídica, afronta o princípio da livre concorrência, o parecer técnico emitido pela própria CEPLAN em audiência realizada pelo CMDB, este parecer da CEPLAN, que foi uma reunião realizada em 14 de julho do ano passado, e eles disseram que, considerando o projeto de lei proposto, contraria inclusive o estatuto da cidade. Os conselheiros presentes decidiram por unanimidade reinterar, quer dizer que já tinham dado um parecer contrário, o parecer da Secretaria de Planejamento, sendo contrários ao projeto de lei proposto na sua íntegra. O Sindicato das Indústrias da Construção e do Imobiliário de Passfundo e Região, o Sinuscom, pediu mais clareza da lei. Segundo o presidente, ela precisa ser mais específica e não deixar lacunas. O Sinuscom sempre se colocou contra esse tipo de projeto de lei, porque isso vem beneficiar aqueles que constroem de forma incorreta e penalizar aqueles que se preocupam em seguir um plano diretor e um código de obras que existe no município há praticamente 60 anos. O Sinuscom alega também que a lei é muito ampla, genérica e vai contra as normas de regulamentação do município. Então nós não podemos admitir que alguém construa de forma errada e depois se beneficie de uma lei para regularizar a sua obra. Procurado pela nossa equipe, o vereador Patrick Cavalcante não quis se manifestar. Não conseguimos falar também com o executivo municipal. O assunto chegou ao Ministério Público, que solicitou à Câmara de Vereadores a certidão de vigência da lei, documento fundamental para o exame deste assunto. O caso foi encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Para exame disso pelo Procurador-Geral, que irá avaliar se é o caso de entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou não. No processo, será examinado se a nova lei contraria algum dispositivo de lei estadual, federal ou da própria Constituição. Se algum desses dispositivos estiver contrariando uma lei superior, a lei então poderá ser declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Não se justifica isso. Nós temos que seguir o que determina o plano diretor, seguir a norma da Prefeitura, para que a cidade cresça de forma ordenada e de forma compatível com o que determina o plano diretor da cidade. E aí criar uma outra, mais específica, uma outra lei que seja mais esclarecedora e com mais segurança aos seus proprietários. Os profissionais da área, tanto engenheiro como arquiteto, sabem que tem que ser cumprida a norma, então não tem porquê alguém dizer que desconhece isso e construa de forma errada. O Ministério Público orientou o Executivo Municipal para não colocar em vigor a lei. Se por ventura isso acontecer, ou seja, se a lei for declarada inconstitucional, todos os atos praticados com base nela serão declarados nulos. Então o trabalho da administração será duplo, de fazer esses atos e depois de anulá-los. Bom, e na última semana, a Prefeitura e Sinduscom se reuniram e ficou acordado que em 60 dias o município vai apresentar uma proposta de regulamentação da lei. Tanto a Prefeitura quanto o sindicato entendem que os valores a serem fixados para a regularização das obras devam ser altos.